O resultado prático que a gente pretende é implementar o sistema de processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, facilitando a vida do juridicionado e também a do servidor do nosso tribunal. Porque o juridicionado poderá protocolar os seus processos via sistema eletrônico, não precisar mais deslocar a capital, a sede do tribunal, para fazer a protocolização da sua prestação de contas. Tudo isso se dará via sistema eletrônico, que é esse convênio que foi firmado entre o TCM Goiás e o TCE de Santa Catarina, onde vai permitir essa agilidade, essa celeridade na análise e também na protocolização das prestações de contas no âmbito dos municípios goianos.